Doutor, eu fiz uma cirurgia e estou notando que no local está inchado, ficou um pouco arrocheado no local. É normal? Então, após a cirurgia, a gente faz um corte, a gente faz o que a gente chama de divulsão dos tecidos e pode haver um pequeno sangramentozinho no local. Após a cirurgia, após fechar a pele, pode acumular um pouquinho de sangue e o resultado é aparecer esse arrocheado e esse inchado, que é chamado de equimose ou um hematoma pequeno. Apenas os cuidados locais, de curativo, fazer uma compressa gelada, ajudam a resolver o problema. Não é uma complicação muito grave, mas o seu médico tem que estar sempre ciente. Às vezes, em casos graves, pode ter um sangramento contínuo ali e ficar cada vez mais roxo e mais intenso e precisar de uma nova cirurgia. Mas, na grande maioria dos casos, apenas a compressa local com gelo e o curativo.